Música Uma das maiores exposições de mineração da América Latina, a Exposebran 2019 recebe centenas de empresários e representantes de 29 países para falar sobre as principais tendências do setor mineral. Música Além da exposição, a Exposebran traz também o Congresso Brasileiro de Mineração, com programação voltada para debates e palestras sobre o contexto político e socioeconômico global do setor. A relevância dessa iniciativa reside, principalmente, na capacidade de mobilizar um amplo e abrangente conjunto de atores, públicos e privados, representantes do segmento e de toda a sociedade, com a finalidade de discutir atividade nos níveis nacional e internacional, com foco em buscar soluções para o crescimento do setor. No Brasil, existem mais de 9 mil empresas de mineração. A preocupação com a aplicação de novas tecnologias faz parte do dia a dia dos principais atores deste ecossistema. O Mining Hub é uma iniciativa das mineradoras e a nossa proposta de valor é trabalhar a inovação aberta como um pilar de transformação do setor. Então, o Mining Hub vem em uma plataforma colaborativa, receptiva e não competitiva para trazer a transformação do setor, através da inovação aberta tecnológica e também das áreas de processo. Não só as operações, mas também todos os processos de suprimentos, jurídico, os processos corporativos, onde a gente discute inovação também nessas áreas. O propósito da Anglo-América é de reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. Então, tem dois componentes. Esse de reimaginar a mineração é justamente o componente da inovação, de fazer as coisas diferentes. E melhorar a vida das pessoas, que faz parte do nosso propósito também. Então, aqui no stand, nós estamos apresentando alguns exemplos de inovação que a empresa está tocando. Um deles que é o bulk sorting, que é para separar o minério pelo teor dele, já faz um enriquecimento inicial do minério. E o outro que é de coarse particle recovery, que ajuda a recuperar partículas de um tamanho maior. Para adequar as demandas das empresas à realidade de mercado, os pesquisadores e prestadores de serviços e produtos trabalham no desenvolvimento de novas soluções. Bom, a Haver, uma empresa alemã, sempre pensada em desenvolvimento de novas tecnologias. E hoje, principalmente nessa época nossa, com todos esses problemas das barragens que nós temos enfrentado, a Haver tem pensado nesse sentido, desenvolver tecnologias e soluções para evitar o peneiramento a úmido. Então, nós desenvolvemos principalmente para essa feira e também para o mercado, as telas que são telas capazes de trabalhar com o minério, a umidade natural. E não são só eles que estão de olho no futuro da mineração. Estudantes do Rio Grande do Sul vieram até BH para se inteirarem das novidades no setor mineral. Tem muita coisa interessante aqui. Também está sendo muito bom para nós, que somos estudantes, de procurar vagas de estágio. Devido ao abrumadinho, à Mariana, essas coisas que aconteceram ultimamente, a gente está vendo uma mineração tentando mais ser sustentável. Estudantes do Rio Grande do Sul